Música 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 Cuidado ao descer Música Tirou o limite Brancos Jogar Um Música Vamos sair daqui. Tudo bem. Acho que não nos viram. Essa é a nossa ponte. Estamos mais perto. Eu acho. Vamos continuar. Vem. Não consigo pular. Se me colocar lá em cima, eu posso mover essa prancha. Onde é a madeira? Ah, vou muito bem tratado aqui. Espera aqui! O que eu estou mais alto, Joe? Os caras que estavam aqui agora, nem vão escutar você. É sério? É sério? O que eu estou mais alto? Não sei. 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 O que foi isso? Sobe. Vamos passar pelo hotel. Vamos lá. Ok. Vamos lá. O que? Quanto está prestes a comer descolocar? Certo. Agora vai dar um jeito de subir. Você acha que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Vai, que é dos militares chegando ali para o espaço. Está limpo ele. Pode descer. Nossa, isso é chique. Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer toda essa merda? Não. É luxo demais para mim. Calma aí, relaxa aí. Ah, que saudade do café. Calma, calma. Calma ouro. Vamos lá. Olha ali. Parece um pano espacial. Quer dizer, ok. Cuidado. Não. Abaixe, abaixe. Eu não estou reclamando. Acho que não. Terminamos aqui? Eu tenho outro andar para olhar, cara. Verificar o quê? Não vejo o instalador há semanas. É porque somos meticulosos e vamos continuar sendo. Vamos terminar com isso? Certo, tanto faz. A dor é muito mais suave, tio. Puxa. Puxa. E se fizer um papal para comer? Não. Pode demorar. Puxa. Até os caras saem de massa aqui, meu. Delaide Safioso, pessoal imbecil. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Esquerda A boca é de�se A boca é de cacete A boca é de cacete Vai bingos, vai Merda Mais um ali Aqui não dá pra passar Aqui não dá pra passar Ou não Vem por aqui Aqui não dá pra lá em cima Mais travada Bom, eu vou salvar e vou comer uma coisa que eu tô com fone Já não fiz live onde porque eu tava passando maldade de cabeça O cara tava maldade de cabeça hoje também Tá bom, Nelson, se eu fiz Oh, gente Oh, gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 MEU DEUS! Podem? Estão vendo tão bem? E olha cara, nós podemos pensar em alguma coisa? Que coisa tá? Cara, não para de fazer esse vídeo comigo, caralho! Vamos lá! 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 Voltei para cá? Meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viva a luz! O que é das dúvidas? Isso parece um caminho. Vai ser meio apertado, mas pode vir. Ok. Beleza. Ok. 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 Ok.